Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje vou mostrar essa casa na Vila Formosa, bem próxima ao Jardim Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo. Então vamos começando aqui pela sala. A sala com a janela bem grande, sala bem iluminada, bem arejada. Aqui é a vista da sala. A rua bem tranquila. Sala novamente. Agora vamos em direção aos quartos. Então no caminho dos quartos nós temos cozinha, já com os armários, mesa e cadeiras. Então aqui nós temos o corredor de acesso aos quartos. Aqui nós temos quarto número 1. Banheiro social. Quarto número 2. E no final do corredor temos o quarto número 3, sendo uma suíte. Aqui o banheiro da suíte. No momento batendo o sol da tarde no banheiro da suíte. Agora vamos em direção ao quintal, área de serviço churrasqueira. Esse imóvel fica bem próximo ao shopping Anália Franco, fica próximo ao parque Serete, próximo ao comércio, hospitais, ponto de ônibus. Próximo também à futura estação da linha verde, no metrô. Então muito bem localizado. Aqui nós temos o quintal. Aqui nós temos a churrasqueira. A área de serviço. E aqui nós temos um terraço, que é uma extensão no quintal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar.